Você sabia que não era assim, pai te amou, a gente não se desculpa Eu te falei, eu tenho que fazer Quando a pessoa gosta assim, você me vê na mão Mas você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar, só a melhor saída Eu tô me sentindo por agora, agora eu vou te tirar Não, rapido Só a melhor saída, eu tô me sentindo por agora Eu peço o corpo, eu não tenho que estar Só a melhor saída, eu tô me sentindo por agora Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu trabalhei, meu bem, eu te avisei Tanta Olha pra mim Como você que era acostumada a brincar com outro coração E aí E aí